Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli, vocês gostando do vídeo aí ó, dá o seu joinha, dá o seu like, não esqueça de se inscrever no canal, tô convindo aí com um box mais pra frente aí, tô pra fazer uma amiga minha tá, pra ir lá em, lá no Paraguai, tô pra comprar um multimídia, entendeu? E fazer um box dele aí, já convencei lá com o seu César, César da Pioneer lá, aí ele me deu todas as instruções que eu tava querendo desse aparelho, aí minha amiga, aproveitar que minha amiga vai, aí eu vou, eu fiz encomenda e espero que até no máximo dia 28 aí, dia 30, esteja chegando encomenda para mim. Vou mostrar pra vocês aqui ó, trocar o suporte de água do Palio Atractive, né, que eles falam, é, 2015, ele tava, quebrou esse bico aqui ó, aí botaram essa abraçadeira aqui, aí eu vou ter que tirar embaixo a abraçadeira que, que não tem como regular, vai ter que cortar ela, pra fazer esse serviço aqui é fácil ó, aqui debaixo aqui, você vai tirar esse bujãozinho, esse bujãozinho aqui que pega, ó, ele pega lá embaixo, no radiador, da lateral do radiador ali assim, mais ou menos, essa direção aqui assim ó, lá embaixo, aí você pega uma chave 13, afrouxa ele, entendeu? E deixa a água descer toda, aí depois vocês veem aqui ó, Proste esses dois parafusos aqui, entendeu? Você tira aqui ó, mostrando agora pra vocês, coisa rápida, aí depois eu mostro toda a parte com ele instalado, olha aqui, aqui assim ó, você puxa pra frente, dá uma trava ali, entendeu? Você bota ele de lado aqui ó, tem que cortar essa base aqui, vou mostrar pra vocês aí, cortar ali a abraçadeira que tem ali embaixo, entendeu? Daqui a pouco eu venho com a continuação do vídeo aí. Valeu aí galera, beleza? Dando continuação aí o vídeo, entendeu? Vou mostrar pra vocês a pecinha que quebrou aí ó, entendeu? Aí eu vou colocar daqui um, uma pecinha aqui pra tentar resolver, mas só que não suporta a pressão. E olha o estado dele, bem sujo né? Pra 2015 né? Bem sujo mesmo. Aí eu mostrando pra vocês aqui, a trava que foi trocada, entendeu? Colocada uma trava nova, peraí. Vou mostrar pra vocês aqui ó, a trava que eu coloquei nova. A velha, a velha, cadê a trava velha? Mostrando aqui, essa trava aqui, trava vagabunda. Aqui ó, ela quando você abre ela, não fecha mais, entendeu? Porque é sob pressão, é uma máquina que coloca isso aqui. Muito vagabunda mesmo, tá? Vou mostrar pra vocês aqui ó, a nova que eu coloquei ó. Tá ali embaixo ali, bem simplesinha, e de pressão ela, entendeu? Aí eu coloquei ela, vou colocar no local aqui, colocar no local certo aqui, e deixar essa mangueira solta. Essa mangueirinha fina, vou encher o reservatório, fechar lá embaixo primeiro, encher o reservatório, e funcionar o carro, pro ar sair aqui. O ar saindo todo, eu coloco ela aqui, no local, entendeu? E tá pronto, você deixa ficar no nível, tá? Daqui a pouco eu volto pra finalizar o vídeo aí. E aí galera, beleza? Voltando com o vídeo aí, já instalei já direitinho aqui o reservatório. Soltei aqui, que aqui é o retorno, entendeu? Pro ar poder sair, a gente coloca aqui ele assim ó, pra não desperdiçar o material, a água, né? A água com petronas. Ou, bota uma vasilha aqui, dois litros, pra não desperdiçar. Mostrar pra vocês aqui, ele comprou um petronas aqui, entendeu? Pra colocar, até especificando aqui ó, isso aqui, é no próprio reservatório tinha, no velho, que tinha que ser petronas colante, entendeu? Só que ele comprou uma vasilhinha dessa maneira, entendeu? Aí, eu não, eu não aconselho. O certo aqui, é colocar, meio a meio, água desmineralizada, mais, petronas, né? Petronas colantes, entendeu? Daí um conselho só meu, entendeu? É coisa minha. Eu tô fazendo o que me pediram, eu vou fazer aqui, valeu? Vou colocar direitinho aqui, vou ligar e vou ver como ficou e terminar esse vídeo aí. Valeu galera? Valeu galera, pra finalizar o vídeo aí ó, agradeço muito vocês aí, entendeu? Por assistir os vídeos aí, vocês gostando dos vídeos, né? Se inscreva aí no canal, deixe seu comentário, suas dicas, elogios, entendeu? Isso aí é muito bom e ajuda muito no canal aqui, tá? Mostrando pra vocês aí ó, coloquei no nível, entendeu? A água tá no nível ali, risquinho certinho ali ó, essa verde aí, a água ali ó, marcando. Aí, deixei assim a tampa, pra água circular, pode ver que a água tá circulando ali ó, tá batendo ali, porque tá saindo aqui no suspiro, entendeu? Aí é bom deixar assim a tampa, um pouco com o carro funcionando, pro ar poder sair do sistema. Aí, se vocês também quiserem fazer, pega aqui nessa mangueira aqui assim ó, e aperta ela, pro ar poder sair mais rápido, entendeu? Aí o serviço já tá finalizado, valeu galera? Vocês gostando do vídeo aí ó, dá aquela moral, compartilha, se inscreva no canal aí, valeu? Um abraço aí do seu amigo Carlos Magioli. Obrigado. Obrigado.